Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Alphonse rapaziada, é o seguinte, então eu volto com mais um vídeo pra vocês aí de Inespeito de Voltejo, tamo aqui com mais um vídeo também do Madarinha, beleza? É o seguinte rapaziada, eu coloquei o Ultimate dele level 8, tá? Na moralzinha, peguei a experiência de carta antiga aí, soquei nesse Ultimate novo, vamos ver se agora ele tá usável, tá? Lembrando que no Ultimate level 8, cara, basicamente aquele aumenta os efeitos dele, beleza? Fala também que a defesa e o ataque dele, que já é enorme, não vai ter como ser abaixado por negação de efeito status e também fala que cuidado se vai ficar pela metade e também o mais importante que recebe a anulação de dano com o período de tempo, tá? Obviamente o level 15 é o grau, porque aumenta mais esse tempo aí, mas vamos ver como é que ele se sai agora no level 8, tá? Lembrando que basicamente eu coloquei umas cartinhas mais fortes nele aqui que eu tava focando na Sun e a Astuta basicamente é a mesma coisa, tá? Só que mesmo assim eu acabei fazendo uma confusão aqui e ele não tá pegando 130% desse instalamento, tá? Nem lembro se ele tava na verdade, mas eu creio que já ia dar pra usar, então eu vou partir e testar na Attack Mission, ver se ficou bom agora, vamos lá. Galera, será que eu vou passar vergonha hoje ou não? Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Tomara que uma darinha roda desse jeito aqui, se eu não tô lascado aí. Beleza. É, porque, tipo, se deu pra fazer uma playzinha até que boa com ele no último vídeo, né, que eu fiz dele, no caso aí, deu pra passar, acho que uma base, se eu não me engano, na verdade, acho que não passei nenhuma, né? Espero que eu nem lembro, cara. Mas vamos ver, cara, vamos ver o que não resta aqui, né, velho? Beleza. Malsasuki já. Beleza, vamos tá aqui já? Só pra garantir o rolê. É, eu tô com uma razão de dano, cara. Se caso ele ou tal, eu não morro, né? Pelo menos isso. Vamos lá. Perfeito, pegou aqui. Beleza, deu bom, cara. Maravilhoso. Vamos chamar o Vagabundo aqui já também? Olha o seu bosta. Sasuke Wondering. Beleza. Pegou o daninho dele aqui. Olha que Vagabundo, rapaz. Olha, deu pra matar ele aí? Beleza. Pessoal. Bom, não deu nem chance de usar skill, né? O negócio é abusar bastante da ultimate, rapaziada. Ultimate, o padre, você tem que abusar mesmo, cara. Mas o Madalinho já não tá tão interessante assim, né? O Dell tá toda hora, tem que botar na boca dos caras mesmo, velho. Beleza. Às vezes nem precisa da ultimate, né, dependendo da situação, tipo aqui agora. Nem precisa, tá ligado? Quando for assim, é bom. Mas, cara, o kit dele, que nem eu falei pra vocês. Ficou bonito, mas tá complicado, né, velho. Isso não tem como... Olha, esse negócio de também desativar armadilhas, ele já arrepenta um pouquinho a pouco o palhaço também, né, velho. Infelizmente. Opa, pegou certinho, velho. Que sorte. Vou voltar aqui já pra não ter perigo, né? Aqui tá com uma armadilha de cooldown, tá ligado? Eu precisava fazer isso aqui, tá, rapaziada? Ainda bem que deu bom ainda. Usa uma armadilha de cooldown, velho. Alô, que isso me arrebenta pra trás, velho. Beleza. Ah, que eu morri, eu acho, né? Ah, pegou ainda. Boa. Boa. Caraca, velho. Deu bom aqui. Achei que tinha armadilha de cooldown lá em cima, mas tinha, só que não era o leãozinho de ouro, né? Acho que era o leãozinho marronzinho. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. É, o verdinho. Beleza. Tá vendo? Os caras é malandro, velho. Olha onde os caras montam a base, só pra ferrar tua vida. Os caras é malandro. Beleza. Ó. Controlinho do amoro desse. Ó, que vagabundo, rapaz. Narukagi sendo Narukagi, né, velho? Chatão, mano. Beleza. Já quebra a boca dele, quer ver? Aí, beleza. Se cair, tá morto. Caiu, né? Ó lá, meu filho. Levanta agora. Não pegou? Pera que esse controle dessa carta aqui é foda, rapazé, de acertar certinho, mano. Pera ou não. Vou ter que botar na boca dele. Vai que sacanagem, né? Passar a curva do Narukagi, velho. Catão também, né, velho? Ou seja, é bem chatinho, velho. Não é por nada, não. Nossa, errei o controle, velho. Agora foi vacilo meu, cara. Meu Deus, vem cá, filho. Aí, pegou ele ali que eu vi. Derruba pra nós. Fechou. Pelo amor de Deus, certo ele. Aí, boa. Mata, 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 mata. Aí, ó. Boa. Ó o medo do rapaz. Mata, 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 mata. É o medo, rapaziada. Beleza. Com licença. Aí. Perfeito, velho. E agora, será que vai dar bom? Cara, então, mano. Esse tatuano aqui, ó. Pelo menos não tem nada do pós-do-fim. Se eu entro lutando ou não. Caraca, pior de qualquer jeito é complicado, velho. Mas acho que a melhor forma de atracos vai ser desse jeito aqui mesmo. Fica lá? Deixa eu só aumentar os buffs dele aqui. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ó, pegou alguém ali, hein. Pegou alguém, pelo menos. A nossa, um de dano tá com nós agora. Ih, dobrou só o Shusui. Agora eu vou te fritar, mano. Agora eu vou te fritar, mano. Agora eu vou te fritar, meu. Eu vou te fritar, meu peixeirinho. Beleza? Aí, ó. Tá vendo? Isso é o controle do amor desse. Beleza. Tomou aqui, ó. Vou. Vou brincar com o seu Shusui. Pode ser? Vacilei, né, velho? Será que eu vou perder ainda? Será que eu vou perder ainda, rapaziada? Não perco, né? Ah, não perco, né? Boa, mandarim. Aí, ó. A partidinha já foi garantida pra mim. Beleza, rapaziada. Deu bom, cara. Ainda bem que a gente não era o Cláudio Fim pra aumentar meu cooldown, se não tava ferrado. Beleza. Devemos uma partidinha nossa. Vamos ver se eu consigo ganhar mais umas duas aí. Ou jogar mais umas duas. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Aí, galera. Vamos lá, então. Mais uma partidinha pra nós, né, velho? Aqui eu vou abusar já do esquema lá, tá ligado? De... De inulação de dano. Só pra não ser arremessado aqui na Força do Amor. Beleza? Vamos aproveitar esse esquema aí, cara. Beleza? A metade da velocidade aqui. É porque a metade da velocidade antes é que eu vacilei mesmo, tá? Beleza. Obrigado. Arigato. É, lembrando que o controle eu tomo. Eu não tomo dano, mas o controle do personagem ali, por exemplo, eu já tomo, tá? Tem que tomar cuidado nessa parte aí. Beleza. Lembrando que o home track também permanece, rapaziada. Tem que ficar esperto mesmo. Beleza? Fechou. Vou tentar atirar aqui. Beleza. Vamos ver se vai dar o controle certinho. Tá, não deu certo aqui. Perigoso, cara. Alô, o cara com o boi tatiçando com o vagabundo do Sasuke, velho. Tem que botar na boca dele, que não vai ter como, não. Não vai dar sorteio pra mim, ó. Voltar no 100, cara. Vou voltar em você, hein. Velho, acho que não ia precisar. Eu acho. Vamos ver? É, voltar assim parece que tá pra não perder tempo, velho. Beleza. Vamos lá. Vamos aqui. De novo, né, velho. Esse esquema aqui da velocidade trolando. De novo. Beleza. Gama. As armadinhas tá tudo ali. Beleza. Vamos lá, então. Ah, tem outro padarinho aqui. Magro, velho. Magro, mano. Não dá conta, não, filho. Beleza. Passar bem no cantinho aqui, ó. Fechou. Vamos lá. Pegou, né? Beleza. Pegou. Nossa. E tá te amando mais magro que... Nossa, meu Deus do céu. Magrão, velho. Nossa, meu Deus do céu. Gelei. Nossa. Gelei agora, velho. Aqui eu fiz cagado, eu acho, né. Com certeza. Mas pior que não. Tá de boa. Vamos lá de novo. Pô, pega longe, hein. Não é andar inteiro, não, cara. Mas é praticamente, tipo assim, se você soltar bem no cantinho, capaz que lá no cantinho lá da frente não pega, não, cara. Mas é praticamente andar inteiro esse aqui. É muito bom, velho. Beleza, aqui tem Sasuke, né. Cagado do fim. Beleza. E tomou Norei aqui. Vamos tomar a distância dele aqui, ó. Pra ele lutar nele, viu? Vamos ver se mata. Matou? Aí, ó. Boa. Olha o medo do Sasuke, velho. Tudo isso é medo, rapaziada. E isso se chama respeitar os mais fortes. Porque o Sasuke é muito quebrado. Ah, não, velho. Não posso perder tempo, porque ele nos ativa armadilhas. E rebenta demais a gente, cara. Ele tinha que se ativar armadilhas de alguma forma, sei lá. O que faltou no kit dele é esse aí, rapaziada. Nesse kit novo, ele se ativa armadilha. Porque ia adiantar muito o esquema, velho. Beleza. Eu tenho que passar pulando aqui, velho. Pra não ter perigo tomar as armadilhas, tá ligado? Desse jeito aqui, ó. Oh, nossa, não vi que... Eu tava aqui, tava aqui já, velho. E aí, mago. Opa, perigoso, hein. Vem que você lutar, porque ele não mata ou não. Beleza. Ó, tá chatão, hein, velho. Ó, quantos anos você tem, filho. Tá bem chatinho ainda pra mim. Levanta. Ah, ele já pegou o controlinho aqui. Se eu enxergo, eu ulto nele, tá? Vamos ver. Tô seguindo ele aos pouquinhos aqui, velho. Já era, ó. Boa. Beleza. Curtiu, rapaziada. Você nem ultar no cara, hein, velho. Curtiu, né? Beleza. Só que eu quero o seguinte, velho. Tô lascado, mano. Isso, vai pro armadilha pra nós. Esse control tá me trolando demais, velho. Pelo amor de Deus. Será que eu consigo entrar ultando aqui? Usou o teste? Espero que o Naruto curamos, velho. Não vai dar certo. Ah, deu certo ainda. Boa. Beleza. Minha sorte que ele não usou a 4-3-9. Deu bom. Ó, o madalha em level 8 tá rodando aí, cara. Vai brincando. Que beleza. Vamos mais um minho agora pra fechar com chave de ouro. Vamos lá. Galera, última partidinha agora. Eu acho que a meta agora vai ser até furar tatame, cara. Cara, eu deixei aberto pro vídeo da Ultimate Level 15, porque, cara, eu tenho que deixar o vídeo da Ultimate Level 15, cara. Vai ficar melhor ainda. Mas deu pra ver que ficou bem legalzinho já de serra, cara. Dá pra fazer uma gracinha aqui sim. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Beleza. Pegou ali. Perfeito. Beleza. A carta tá dando bastante dano, hein, velho. Interessante. Aqui tem um Sasgui, né? Será que pegou? Tá bom. Pegou o role ali. Ó, perigoso eu perder pra ele, velho. Droga. Vai, faz alguma coisa, madara. Aí, boa. Que gelo, velho. Já li agora, mano. Ó, não vou estar no Sino que você não merece, beleza? Ah, mano. Ó, sacanagem, velho. Aí já era pra mim. Aí é foda, cara. Vai, madara. Faz alguma coisa. Vou ter que ultrar. Não, não deu tempo, cara. Vamos mais um mesmo. Aqui foi muito rápido. Aí, galera. Eu fui... Nossa, mano. Que Sato zoou, hein, velho. Vagabundo. Mas deixa ele. Eu já vou ter minha revanche. Vai ser agora nessa partidinha aqui. Vai ser o primeiro personagem que eu vou enfrentar, velho. Ó, velho. Você não foi arremessado, né? Pra outro canto. Beleza? Nossa, eu não ensinei a fazer graça pros outros, mano. Pior que focou errado, velho. Só falta perder de novo. Aí tem que ir pra lá, né? Beleza. Pai de graça, vai. Aí, beleza. Opa! Acho que eu não vi essa ultimate saindo, né, velho. Vai pra lá. Imolação de dano. Não, dano aí não toma, né? Não sei. Deixa eu aumentar os esquemas aqui. Pra não ter perigo, né, velho. Beleza. Chegou ele aqui agora. Agora é só finalizar, vai. Aí, ó. Beleza. Tomaste, seu trouxa. Dizem que é pra ele dar a mão de fazer graça pros outros. Beleza? Esse vídeo é exemplo para os outros. Que nem eu falei pra vocês, a meta é furar a Tatã, rapaziada. Pra ver como é que ele se sair pra deixar o vídeo aberto pro level 15. Nossa, não tem ninguém pra enfrentar aqui, não? Isso que é fácil pra nós, velho. Beleza. Ah, aqui tem esse Vale do Fin, né? Tá aqui, Vale do Fin. Chama ele aqui. Caiu lá, né, que eu vi. Beleza. Opa! Trollou o rolê pra nós lá. Talvez eu seja obrigado a lutar nele. Vou lutar aqui, já vão ter perigo, né? Aí, ó. Já pega bem de longe. Beleza. Vem cá, vem. Fica sua bosta. Beleza, deu bom. Aí, ó. Vai, taca fogo nele. Mas ele não tem ainda, né? Eu ia ser zoado, hein? Beleza. Brutão. Beleza. Aí, ó. Já era, né, filho? Ó, que beleza. Simples e fácil, rapaziada. Você pegar na manhã do Madalinha tem que ficar legalzinho de usar, cara? É bem complicado. Isso eu não posso negar, né, velho? É bem complicado usar ele. Mas ele é legal. Legal e bacana. Tá, meu Deus do céu. Cara, é o seguinte, velho. Dá sossego. Pera aí. Calma. Nossa, eu fui trollado aqui agora, hein? Mano. Barion, que perigoso demais. Cadê? Estou chegando nele. Ah, matou! Melhor ainda. Tá, vamos encher o refio agora, entrar no tatame. Independente do resultado, cara. Level 15, em breve vídeo pra vocês. Testando nele, tá? Já vai passar o carro, mano. Confira. Beleza. Estou trabalhando aqui porque ela tem ultimamente na metade, né? Talvez dá tempo de ultrar e indo de novo, né, cara? Tá, vamos ver. Eu acho que eu não fui de base. Sério, não tem como não, velho. Pelo menos level 8 eu acho que já é meio difícil. Mesmo assim, tá no andante. Vou voltar bem pra trás aqui porque ele dá um avanço, né? Só vai ter perigo de eu fazer cagado aqui. Beleza. Ó, tá vendo? Quase que ele entra, velho. Olha que perigo. Vamos lá. Ó, tomaram ali, hein? Tá, mesmo assim não foi o suficiente, né? Tá, aqui ele vai demorar um pouquinho pra causar dano. Porém... Ah, aumentou meu cuidado, velho. Quantos anos vocês têm? Ah, não fala que dá tempo. Ah, deu mal ainda. Caraca, velho. Ó o tanto que ajudou esse esquema de no andante dano. Tá, agora falta só... Ah, já era. Ele vai controlar o que agora, mano. Mas eu tô com no andante dano, né? Tá pra perder um chakra, velho. Nossa, eu não morro com o ultimit dele no pescoço, velho. Ah, mano. Olha o controle do Naruto, velho. Que sacanagem, mano. Ele não dá sossego, velho. Ah, ó. Paiassado, mano. Eu tomei o ultimit dele na boca, velho. Não aconteceu nada. Beleza, beleza. O Naruto. Beleza, eu vou deixar você levar essa. Mas você vai ver, velho. Eu vou voltar com o ultimit level 15, que eu vou quebrar, cara, velho. Então, rapaziada, basicamente. Esse é o vídeo dele pra vocês aí, tá? Dá uma brincadeira com o Madarinha, beleza? Madara V1. Level 8, ultimate com a numificação de dano, né? Bem interessante. Dá pra fazer uma graça assim com ele. E melhorou bastante a gameplay dele, cara. Mas agora é rumo a level 15. E em breve vai ter vídeo pra vocês. Então, mostrando como ele fica level 15. Eu criei pra frota até ele ficar bem quebradinho, cara. Na moralzinha, né? Tem que tomar cuidado no roubo de chakra, né, velho. Eu acabei tomando, no caso, na orelha, nesse finalzinho. Mas eu ia fazer o que, né, rapaziada? Dar o tom trolo, beleza? Mas deixa pra nós comentar o que vocês acharam, então. Tamo junto. É nóis. Valeu!